e aí galera de onde quer ficar aqui na nossa terceira place e tutorial trazendo para vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo muito super hiper mega feliz olha aí no meu canto olha aí no canto direito na segunda segunda parte aqui ó um baú mágico ganhei um baú mágico na supercell que eu irei fazer vou mudar o idioma e vou em busca da carta lendária aqui no meu Clash of Clans galera amanhã então deixa eu ver aqui você vai comentando aí galera qual foi o baú que você ganhou hoje é qual foi o baú que você ganhou hoje né galera e comenta aí qual foi o baú que você ganhou hoje e amanhã daqui a 12 horas eu irei abrir para vocês aqui é um baú super mágico e você é o nosso convidado para fazer parte dessa família galera aproveita o momento inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum nenhum vídeo né galera você é o nosso convidado para amanhã e eu estaremos estaremos abrindo aqui um baú super mágico mudando idioma ganho baú super mágico idiomas e muito mais você é o meu convidado super especial vim trazer esse vídeo galera só para mostrar para vocês que ganhou um baú super mágico espero que vocês venham amanhã para buscar juntinho esse baú da coro esse baú mágico e quem sabe trazer uma carta lendária galera comenta como comenta o último baú que vocês abriram com a foto de hoje se não é inscrito inscreva-se no canal aí na galera falou e tamo junto E aí